Ô Biru, eu preciso te fazer uma pergunta polêmica pra começar. Quem foi mais ídolo do Corinthians, você ou Neto? A briga é boa, né? Eu quero que você fale você, porque eu quero ver o Neto maluco. Não, não. Olha, o Biru Biru é melhor, claro, pô. Melhor que eu. Pô, vou perder pro Neto? Tá de brincadeira. Seu Serruela! Seu Orelhudo! Você é um orelhudo, Neto. Você é um palhaço, Neto. Eu quero ver você reagindo ao Biru Biru aqui, Biru Biru, vou fazer igual o Neto falo. Biru Biru, sim! Dava o sangue pelo time, não trocou o time. Era a democracia corintiana. Democracia corintiana. Nessa palhaçada sua não, Neto? Porra, eu vou perder pra você, você tá de brincadeira, Neto. Biru Biru, fala sobre a sua cabeleira. Agora, a pergunta que não quer calar. Esse cabelo te fez bastante carisma, né? Hoje você é um dos caras mais famosos por causa do seu cabelo. Quanto você já recebeu de proposta pra cortar esse cabelo, Biru Biru? Olha, eu recebi duas propostas aí, né? Uma foi pro pessoal da Record, né? Aí, falaram o valor lá, eu falei, não, não, não. Qual o valor que eles falaram? Acho que 150. 150 reais? 150 mil. Ah, tá. Pô, 150 reais, bicho. Ah, 150 mil. 150 mil. Você falou não? Não, aí eu forcei, tentei forçar um pouco, né? Dei aquela forçada pra ver, vamos ver se... Começou alto. Começou alto, fez, deixa eu dar uma empurradinha aqui pra ver se sai mais alguma coisa. Mas um cascaio aí. Conseguiu meio milhão. Aí deixei no ar, vamos ver o que vai dar. E até hoje não responderam esse meio. Faz 12 anos, entendi. Falaram que iam responder, mas por enquanto ainda não. É que você tá com uma cara, Biro, eu fico feliz, cara. Você tá com uma cara de tecladista do bom, de óbvio, que tá maravilhoso. Você acha que tudo tem um preço, Biro? Eu acho que tudo tem um preço. Tudo? Eu dependo de tudo, cara. Cabelo é 500 pau. Começar aí, né? Vamos, a gente vai forçando. Se a gente conseguir 500 mil reais, você corta o cabelo? Pô, corta, pô. A gente corta, hein? A gente precisa de meio milhão de reais. Meio milhão. Pessoal, começa a campanha agora, a gente vai fazer o seguinte, ó. Estou lançando aqui agora esse QR Code aqui. Você, nesse momento, faça a doação. A gente precisa chegar em 500 mil reais. A gente precisa de 500 mil pessoas dando um real. E a gente vai fazer um corte do cabelo do Biro, Biro. E a gente vai doar esse corte de cabelo pro Neto, sei lá. Isso, é. As pessoas têm curiosidade, Biro? Ah, mas no saco é igual, tem umas coisas assim, não? Então, pergunta, fala, pô, é tudo louro? Tudo louro e tal. Eu falo, não, é tudo louro, pô. Aí, quer ver? Não, 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 beleza. Biro Biro, conta de onde veio o nome Biro Biro. Inclusive, o nome Biro Biro é por causa do cabelo? Não, Biro Biro não. Biro Biro veio do meu pai, né? É uma fruta que tinha lá que chamava Biri Biri, erraram o nome, Biru Biro. Biri Biri, Biru Biro, pegou nele, aí eu comecei a jogar e ficou Biru Biro Filho. Depois tiraram o Filho e ficou Biru Biro, aí foi. Inclusive, o arroz Biro Biro, esse batizado, foi em sua homenagem? Foi, foi uma homenagem que fizeram. O Oliveto lá, tava junto com o pessoal lá, esqueci o nome do restaurante lá e eles reuniram lá, a gente acabou de jantar lá. O garçom, o Matt lá, chegou e falou, ó, vou fazer aqui uma homenagem pra você. O arroz Biro Biro. Fez uns trem lá, diferente lá, e misturou lá com o arroz e tal, até o pessoal que tava lá jantando, aí começaram, eu já queria experimentar o Biru Biro e tal, queria experimentar, eu queria comer o Biru Biro, né? Era que era um feitiço? É, então, aí agora, aí pegou, né? Às vezes em quando os caras me ligaram, p***, meu Biro Biro. Acabei de comer um Biro Biro. Falei, p***, legal. Legal. Bem louco. Tem muita dona de casa que tá assistindo esse programa aqui agora, eu queria que você falasse a receita original do arroz Biro Biro. É, carne seca, aí ele pôs ovo, um pouquinho de bacon que ele pôs junto lá também, batata palha, ovo, aí ele fez aquela goloroba, aí mexeu, deu certo, ficou gostoso. Então, p***, a maioria do restaurante aí que você vai, sempre o pessoal tem. O arroz Biru Biro é um arroz de maconheiro, vamos jogar real assim, né? Ele junta tudo e é uma narica, né? É, o cara fuma maconha, pega tudo na geladeira. Pega e... Você acha que eles desconfiavam que você poderia ser talvez um fumante? Talvez um fumante e tal, né? Mas eu não fumava, nem cigarro, eu cheguei a fumar, né? Senhoras e senhores, esse programa não paga roteiristas, por isso, quem faz a pergunta é você. Eu pedi para as pessoas perguntarem as piores perguntas para o meu querido Biro Biro. Biro Biro, você torceu para quem no BBB 21? Pô, para te falar a verdade, pô, o único que a gente deu uma torcida que é parceiro nosso, que é o prior, né? Daí foi o 20. Ah, esse é o 20? Foi do ano passado. Ah, 21, né? É, 21 foi agora esse ano. Mas já teve 21? Já teve 21, Biro Biro. Não tô nem... Tá sabendo, pô? Pô, não tô sabendo. Pô, então eu não torci para ninguém, porque eu não... Não torceu, né? Você só vê futebol. A vida é futebol. Liga lá, mesa redonda, acaba a mesa redonda, mesa quadrada, mesa triangular. Eu assisto não só o futebol, mas eu assisto basquete, tênis. Você viu um NBA e você está torcendo para quem na NBA? É o Biro, você só viu futebol, Biro. Você não está nem sabendo o que está acontecendo. Eu assisto, eu estou falando. O que você está vendo aí na NBA? Quem está torcendo aí para ganhar? Quem que eu estou torcendo? Eu estou torcendo para ninguém. Mas eu assisto lá, mas eu estou sempre assistindo. Tênis é a mesma coisa. O que você torce para o tênis, então? Tem o... Como é o nome dele? E Fórmula 1, Fórmula 1, Fórmula 1. O que você torce para a Fórmula 1? A Biro, todo o país. A gente brinca, mas a gente está sempre ligado lá. Fórmula 1, você gosta de quem lá, do Fórmula 1? O... Rio de Janeiro, é como é? O... O Hilton, né? Hilton? O Hilton, o hotel. O Hilton, o Hilton Hotel. Então, é muito bom. Aí eu trouxe para ele, entendeu? O Hilton Hotel é maravilhoso. É, então. Aí eu trouxe para ele. Naruto ou Dragon Ball? Narugo? Naruto ou Dragon Ball? Qual que você prefere? Dragon Ball? Ou Naruto? Naruto? Ou Dragon Ball? Achei que era o Charuto, não é Charuto. Pô, achei que era o Charuto. Ah, a gente fica com os dois, pô. Boa, tá certo. Aí não tem problema, essa é a democracia corinthiana. Essa é a democracia. Birubiru, você tem a voz de maconheiro, eu sei que você não cumpre, mas eu juro que você, velho, você parece um maconheiro falando, é maravilhoso. É aquele bebê, né? Fica porra, não é porra, é um miolo. Pô, é legal. Pô, é caralho. Imagina se eu fumar assim. Pô, t***. O Birubiru não parece maconhão, velho? Vai pegar o violão, vai tocar a ventaninha aqui. Pô, chega aí. Você curte umas músicas assim, meio da Jackie Jones, essas paradas ou não? Jackie Jones? Tá bom, vamos lá, próximo então, vamos lá. Birubiru, relembra quando jogou na Seleção Brasileira. Haja coração, amigo. Essa foi a minha imitação do Galvão. Você chegou aí pra Seleção? Cheguei pra Seleção. Agora a Copa do Mundo eu não disputei. Você não disputou a Copa do Mundo. Isso te chateia, tu olhar e falar assim, putz, você podia ter jogado 86, 82. É, 82, 86, podia ter ido mesmo. E aí tu ficou, como é que é um jogador, você não quer saber, como é que é a reação de um jogador quando ele não é convocado? Você fica tomando sorvete, vendo, chateado, como é que é que fica? Não, acho que na hora que saiu a convocação, fui convocado, eu fiquei entre os 25, aí só viajou 22 na época, acho que é. Você torce por uma contusão, assim, porra, se pegar uma contusãozinha ali eu entro. Eu falei, não, que eu já tô na Seleção aqui, que é Corinthians, então tá bom demais. Aí eu brincava assim, eu falei, não, eu tô na Seleção, se eu ia pra outra, mas continuei na minha aqui, tá bom demais. Quem foi o cara que você acha que foi um birubiro, assim, depois de você, assim, os caras que você fala, esses caras jogaram muito pelo meu time? Eu acho que o Ralf, Vampeta, jogou muito. Você viu a G do Vampeta? Não, não cheguei a ver, não. Não deu uma curiosidade, você vê como é que era? Não, não deu, não. Não, zero. Zero, não era muito ligado, né? Mas no vestiário, você não dá uma... Aquela olhadinha, né? Por que porra. Aquela, aquela olhada, aquelas coisas. Porra, tá o Sócrates, velho. Não tem uma curiosidade? Você tem certeza que o Sócrates viu tua r***? Porque ele quer saber se é igual, certeza, ele deve ter uma olhada. Vocês davam uma manjada? Não, pô, a gente tomava banho, tô vendo, pô, tô vendo tu pelado aqui, cara, se você olhar, ou eu quero te olhar, você ia olhar. Dá uma olhada, vai. Você olhou, você olhou, sócrates, pô. Você vai tomar banho, tu tá junto. Pô, você tem que ter, pô, é lógico, até pra saber, pra você tomar cuidado com o que tá acontecendo. Isso, pô, se o sabonete, aquelas coisas, é complicado. Dá uma segurada ali. Pô, pera aí. Casa Grande era... Fazia sentido o apelido dele? Casa Grande e tal? Ele era grande. Ele continua grande. Começa agora o arquivo muito confidencial, que é basicamente o arquivo confidencial do Faustão, só que o participante, no caso, quem homenageia, nem sabe que vai homenagear. Então a gente pega aqui, liga pra pessoa e ele vai contar uma história sobre você te constrangendo. Qual o nome do seu filho? Diego. Pô, seu filho não tem nada a ver com você, hein, Biro? Você já viu? Parece o Casa Grande, cara. Parece. Não, parece. Tudo bem, Diego? Tudo bom? Tudo beleza? Como é que você tá, meu velho? Tranquilo. A gente tá aqui no arquivo muito confidencial com teu pai. Eu queria que você contasse alguma história do teu pai. Como é que é o Biro Biro como pai aí? É bem engraçado. Ele tá desesperado aqui. Cuidado, né? Cuidado, hein? Cuidado, filho da mãe. Ah, cara, ele é muito tranquilo. Fica no quarto dele assistindo uma televisãozinha, tomando um vinhozinho. Ele gosta de assistir o quê? Ele assiste aquelas novelas antigas que passam na Vivo. Na Viva? Pô, você vai me entregar? Fica me entregando aí, cara. Isso é maravilhoso. Ele fica vendo novela antiga, é? Tiozinho Malta lá. Nossa. O Biro Biro tá em 1970. Fala pra ele. Ele assiste basquete, corrida, tênis. Esporte, ele assiste tudo também. Quer ver como ele assiste? Quer ver como ele assiste? Qual o corredor que você mais gosta lá da Fórmula 1? O do Hilton. Hilton Hotel. Acho que seu pai tá fumando um cigarro errado aí, viu? Tá lento, hein? Deve estar. Deve estar escondidinho aqui, ele deve estar, sim. Valeu, Diego. Um abraço, meu velho. Edilson Capetinha. Pronto, agora foi. Fala, garoto. Edilson Capetinha. Vamos lá. Começa agora o arquivo muito confidencial, que é basicamente o arquivo confidencial do Faustão, só que o participante, no caso quem homenageia, nem sabe quem vai homenagear. Edilson Capetinha. Pronto, agora foi. Fala, garoto. Edilson Capetinha. Vamos lá. Que história você tem do Biro Biro? Ô, Biro, não posso te comprometer, não, né, Biro? Tá louco? Vai devagar, Edilson. Vai devagar. A gente concentrou junto, né, na seleção de máster esses dias. Foi a primeira vez, né? É. Aí, chegamos lá, no hotel, tem umas 80 meninas na recepção do Biro da Autógrafa, só pra eles. Aí eu desci, né, falei, deve sobrar alguma pra mim, né? Quando eu cheguei lá, a mais nova que eu senti tá andando. A mais nova que eu senti tinha. Quer dizer que o Biro Biro, ele é a alegria das senhoras idosas, é isso? Ô, Biro. Tinha as garotinhas, tinha as cocotinhas, né? Tudo cocota. Vai sobrar uma novinha. De novinha. Você dormiu com o Biro Biro, Edilson? Biro Biro ronca ou não ronca? Sabe, aquele cara que não se mexe na cama. Ele dorme tarde e acorda cedo. Eu nunca vi isso. Eu respeitei o ídolo. O comando do ar-condicionado ficou na mão dele. Ah, isso é importante. Ele é o capitão. Ele é capitão. Você é louco. Aí é meu ídolo, meu irmão. Melhor do que o Maradona, você é louco? Quem é maior? O Biro Biro ou o Neto? Que pergunta mal feita da f*** é essa, rapaz? O maior ídolo do Corinthians é o Marcelinho Carioca, na minha opinião. Mas o Biro Biro e o Vladimir, a gente tem que estender essa frente vermelha pra ele, meu irmão. Aí a história do futebol brasileiro tá aí, né? Cara, jogaram muito mais que a gente aí. Ele tá querendo abrir um poço de gasolina. Tu tá afim de fazer um com ele? Aí não, aí não. É ídolo, mas não é sócio. Não, respeita esse rapaz aí. Aí, viu? Me respeita. Ele tá me respeitando. Ele tá me respeitando. Esse aí é um dos melhores do Brasil de a vez. Obrigado, Edilson. Eu sei, eu sei que eu sou. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Lilian, do Nelson. Amigo seu? É, o nosso vizinho lá do prédio. Pô, vamos ouvir a história do vizinho. Quase da tarde. Aí. Olá, Lilian, tudo bem? Oi! Tudo bem, você? Estamos aqui com o Biro Biro. Tudo bem? Já tá comendo? Não acredito! Meu Deus! Você me pegou aqui. Eu peguei. Você é vizinha do Biro Biro, ele tava falando aqui. Sim. Nós somos vizinhos também de garagem. O Biro Biro já deu totó no teu carro? Já. Já. Isso era importante. É volante, né? É volante, né? Já deu uma arranhada. Ele pegou um pouquinho a lateral, mas não foi nada. Um dia que acho que ele chegou bem feliz. Sim. Aí ele pegou a lateral um pouquinho, né, Biro? Um pouquinho só, né? Mas pagou? Não, a gente nem quis. Nós somos muito amigos, não. Ô, Lilian, eu vou mandar um beijo pra você, que o Luizão tá ligando aqui. Um beijo? Ah, tá. Luizão, pô. Luizão é seleção, pô. Você tem que... Jogou aonde, Lilian? Você jogou aonde? Vamos lá. Eu? É. Eu joguei. Eu não joguei. Vai atender o Luizão. Pô, valeu. Que simpatia. Você é uma simpatia. Adorei você. Quero ser vizinho. Também, adorei você. Vê se liga mais vezes, tá? Aê, Birubi! Isso daqui é o quê, bicho? Um beijo. Sensacional, pô. Isso daqui é maravilhoso. Obrigado, hein? Vamos ligar pro Luizão. E aí, Luizão? E aí, Luizão, beleza? E aí, você? Como é que tá? Tem história com o Birubiru? Você quer dizer alguma coisa pra ele? O que você acha? Eu tô no carro. Espera um pouquinho. Tá bom. Espera um pouquinho, que o Luizão tá acertando aqui o carro. Bom, a gente vai ver o Luizão indo até o McDonald's. Vamos acompanhar. Tá ouvindo, Luizão? Vamos ficar vendo isso. Vamos ver essa cena aí. Tá sem áudio, Luizão. Tá sem áudio. Tá sem áudio. Não tô ouvindo seu áudio, não. Bom, p***. O Luizão é aqueles tiozão que não sabe mexer na p*** da câmera. Isso que importa. Isso foi sensacional. Senhoras e senhores, palmas aí. Pô, viru, viru.